Guardo comigo uma lembrança boa Daquele tempo que a saudade traz Que se montava uma morota à toa Coisa de menino, jeito de rapaz Eu ia junto com toda pessoa Domingar nas missas matinais Pra Jesus Cristinho que tudo perdoa Da minha vida não saísse mais Um sol mortizo com cara de broado Numa tarde azul quase lilás Um som de viola em mim até hoje ecoa Um canto baixo de amor e paz Meu Deus do céu, mas como o tempo voa Que nem me lembro quanto tempo faz Que eu vi a chuva fina igual garoa Molhar a terra de Minas Gerais Larararaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Um sol mortiço com cara de broa, numa tarde azul quase lilás. Um som de viola em mim até hoje ecoa, um canto baixo de amor e paz. Meu Deus do céu, mas como o tempo voa, que nem me lembro quanto tempo faz. Que eu vi a chuva fina igual garoa, molhar a terra de Minas Gerais. La-da-di-la-di-la-ya-da-da, la-da-di-la-di-la-da-da-da-da-da-da-da-da. O que é isso?